é uma decisão, uma porta do Superior Tribunal de Justiça. A mesma forma que no outro, o círculo é permitido, é legal, é um ato discricionário da administração pública, então ele conferiu legalidade a jornada, apenas o que ele fez a instância da Superior Tribunal de Justiça. Temos uma última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. E deveria somente discutir ações constitucionárias. O Supremo Tribunal Federal ficava visitando o presidente. O Supremo tem uma questão importante do que isso daí. Aí eu vou olhar, se ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério, o poder de justiça é um básico, deve corresponder ao piso cenarial profissional, sendo vedado a fixação do vencimento básico e valor inferior, que somente ocorrerá se essas determinações estiverem previstas nas legislações locais. Isto é, a lei do piso, ela em si, ela fala que o valor do piso não pode pagar menos do que isso, também fala nisso, mas você tem a carreira, então você vai dizer o que? A lei do piso deve ser aplicada em toda a carreira, resolveu o problema. E quem falou isso foi o próprio Superior Tribunal de Justiça. E aí vocês verificam se por acaso, do município, aí fala constar que os reajustes aplicados aos professores, os reajustes do piso se aplicam a toda a tabela de vencimento, as todas as tabelas, acima do piso, eu não preciso aplicar o 6,81, não preciso, não sou obrigado. Mas posso, se eu aplicar 4%, eu alcanço o piso, se eu posso aplicar 4%, isso daí eu já discutei muito. Então, o fato do piso salarial ter subido 6,81%, não significa que eu tenho que aplicar, obrigatoriamente, 6,81. Nesse valor de 2017, para chegar no piso ao valor de 2018, eu tenho que aplicar 6,81. E aí eu aplico na tabela inteira, caso esteja previsto no plano. Então, já que vão ter que fazer alguma alteração, o meu plano está lá, na tabela de vencimento, sobre o... Tranquilo, né? Mas eu sou prefeito, que eu não quero dar esse aumento para os professores. ...de rascar, porque eu chamo de rejeito de rascar, ou simplesmente aplicar na tabela de vencimento. Está muito claro. Aí sim, como o inicial eu fiz, quando é que eu tenho que aplicar, 6,81, eu tenho que aplicar na tabela inteira. Então, eu sou prefeito. Obrigado.